A temporada 2011 do futebol brasileiro ainda não começou, mas nem por isso o torcedor está de férias. Além da tradicional Copa de São Paulo e futebol júnior, que com o Elias começa amanhã, a possível volta de Ronaldinho Gaúcho ao futebol brasileiro agita três grandes torcidas do país. Palmeiras, Flamengo e Grêmio tentam a contratação de Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo em 2002, que voltou à seleção brasileira em novembro deste ano, com a convocação feita por Mano Menezes. Ronaldinho é atualmente atleta do Milan, clube com o qual tem contrato assinado até junho deste ano. Nada foi definido oficialmente até o momento, mas os três pretendentes dizem ter coringas na manga para a contratação. O Grêmio acredita que leva vantagem por ter sido o clube que revelou não só Ronaldinho Gaúcho, como também o irmão e empresário do craque, o ex-jogador Assis. Além disso, está na terra natal do atacante. O Flamengo usa como trunfo o fato de ter a maior torcida do país, o que poderia representar um grande retorno de marketing para o clube e jogador. Além disso, está no Rio de Janeiro, local declaradamente apreciado por Ronaldinho. Já o Palmeiras, que tenta a contratação do atleta desde meados do ano passado, diz já ter acertado a transferência com o Milan. Além disso, garante ter feito a melhor proposta financeira, que superaria um milhão de reais por mês. E conta ainda com a presença do técnico Luiz Felipe Scolari, que comandou o Gaúcho na conquista da Copa do Japão. O destino de Ronaldinho deve ser anunciado até quinta-feira desta semana.